De olhos vermelhos, de perros branquinhos, de um quarto ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, meu rei sou brilhoso, morrendo a cenoura, meu companhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô meio que uma balota, sou forte demais. Com irmã, cenoura, corpaça e tudo, tão grande ela é lá, piqueira e tudo. De olhos vermelhos, de perros branquinhos, de paço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, meu rei sou brilhoso, morrendo a cenoura, meu companhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô meio que uma jota, sou forte demais. Com irmã, cenoura, corpaça e tudo, tão grande ela é lá, piqueira e tudo. Com a réuni vermelho rosa, ab Zero, 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 Zero. Obrigado.